Eu fiquei com o meu cunhado, com o meu marido e fui abusada pelo meu vizinho, tudo isso na mesma festa. E o pior é que pra mim é um quebra-cabeça que tá faltando várias peças. Tem algumas coisas na minha mente assim que não se encaixam. Eu vou contar tudo pra vocês. Desde já quer dizer que eu não tô romantizando nada, até porque pra mim o depois não foi uma sensação nada legal. Eu só quero relatar porque eu acho importante mostrar o que a bebida é capaz de fazer, é capaz de expor a gente. Bom, eu me casei aos 21 anos de idade. E desde quando eu me casei, o meu marido sempre gostou de farra aos finais de semana, de beber, de assar uma carne. E eu sempre acompanhei ele, porém eu nunca bebi. Desde que a gente namorava, ele sabia que eu não gostava de bebida. Parece até que no fundo, no fundo, eu tava adivinhando que o dia que eu inventasse ia dar merda, como de fato deu, né? Quando foi o ano passado, eu já com os meus 32 e o meu marido fazendo 35, no dia do aniversário dele, a gente nem ia fazer nada. Só que vieram pra cá uns amigos dele de surpresa e as esposas, né, dos que era casado. Trouxeram carne pra assar, trouxeram bolo, fizeram uma surpresa pra ele. Então, eu prontamente coloquei a carne pra assar, fiz um arroz, liguei pra minha sogra, liguei pra minha mãe, pra poder convidar a família também, né? Foi de última hora porque foi algo de surpresa, não foi a gente que organizou nada. Só que da família não veio ninguém, só o meu cunhado mais novo e a namorada dele na época, que hoje em dia nem são namorados mais. E aí, no meio dessa festança, o povo bebendo muito, farreando muito, o meu marido, que já tava, começou a pegar no meu pé pra eu beber. E eu dizia assim, amor, você sabe que eu não gosto, eu nunca bebi, eu não gosto de beber. Só que ele ficava assim, amor, por mim, hoje é meu aniversário, se solta um pouquinho, relaxa, só hoje, só dessa vez. Não tô tentando culpar ele, só tô contando nos mínimos detalhes. Então, por causa dessa insistência dele, eu peguei uma ice e tomei. Mas devido o fato de eu não ter costume de beber, essa ice já me deixou tonta. E aí, dessa ice, eu já comecei a beber com a mulherada que tava bebendo e beber, a beber, até que eu fiquei trilouca. Ao ponto, gente, de eu ficar só de sutiã e de saia. E, tipo assim, o mais estranho é que, na minha percepção, todo mundo tava achando normal aquilo ali, sabe? Ninguém tava achando estranho o fato de eu estar só de sutiã e de saia. Parece que tava tudo normal pra todo mundo. E aí, teve um momento que eu fui no banheiro, já tava bem bêbada, bem bêbada mesmo. E eu queria ser daquelas pessoas que bebem e dá um apagão e não lembra nada do que fez. Só que, infelizmente, eu lembro de quase tudo que aconteceu naquela festa. Eu fui no banheiro e a porta não tava trancada. A porta só tava escorada como se não tivesse ninguém. Então, eu empurrei pra entrar. No que eu entrei, o meu cunhado tava usando. E aí, ele falou assim, tranca a porta e vem cá. Tipo assim, do nada. Eu tranquei a porta, fui no meu cunhado. E meu cunhado começou a tirar a minha saia, começou a tirar o meu sutiã. E eu simplesmente deixando rolar, sabe? Pra mim, tudo ali tava normal. Então, eu acabei ficando com o meu cunhado. E aí, outra coisa bizarra é que quando a gente saiu do banheiro, que tava trancado, né? Ficamos um bom tempo ali no banheiro. Eu deduzo, porque a gente fez várias coisas. Quando a gente saiu, o meu marido tava na porta do banheiro. Então, o meu marido, ele viu que eu tava trancada no banheiro com o irmão dele. Só que ele não falou nada. Eu não sei se é porque eu acho que ele também ficou com alguém naquela festa. Porque, assim, no auge da minha bebura, eu lembro que o meu marido sumiu. E eu fiquei procurando ele, procurando. E eu escutava as pessoas cochichando. O Hélio tá com fulano. O Hélio tá com fulano. Só que eu não tenho certeza. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou se ele realmente tava. Mas, por eu lembrar de grande parte da festa, eu acho que o meu marido realmente tava com alguém também. Então, assim, ele viu eu saindo do banheiro com o irmão dele. Ele não falou nada. Ele pegou na minha mão. E a gente voltou pra festa. E eu voltei a beber. A beber, a beber, a beber, a beber. Até que o meu marido sumiu de novo. E eu tava passando muito mal. E eu fui pros fundos da casa pra poder vomitar. Porque, na minha cabeça, eu não queria que as pessoas que estavam ali na festa vissem eu vomitando, né? Eu achei que ia ser muita vergonha. E aí, o meu vizinho apareceu. E esse meu vizinho, a história dele é diferente. Porque, assim, ele sempre deu em cima de mim. Eu nem queria que ele estivesse aqui. Ele tava aqui por causa do meu marido. Porque, desde que ele mudou pro lado da minha casa, ele sempre deu em cima de mim. E eu nunca dei moral pra ele. Então, ele chegou lá. Eu tava vomitando muito. Ele perguntou se eu tava bem. E eu falei que não. Que eu tava passando muito mal. E ele perguntou se eu precisava de ajuda. E eu falei que não. E ele insistindo. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, sabe? Nisso, ele vinha com a mão na minha cintura. E eu lembro que eu só falava assim. Chama o Hélio. Chama o meu marido. Só que ele se aproveitando ali. Que eu tava passando muito mal. Tava de cabeça baixa. Ele começou a erguer minha saia. E começou a tentar. E eu falava pra ele. Para. Para. Eu vou chamar a polícia. E aí, eu começava a falar. E eu começava a vomitar. E no que eu vomitava. Ele ia adiante. Então, tipo assim. O dele, sabe? Do meu cunhado. Até eu não falo nada, não. Mas o meu vizinho foi 100% contra a minha vontade. Eu me lembro que o tempo todo eu falava que não. E quando eu não falava que não. É porque eu tava vomitando. E eu não conseguia falar nada. E aí, ele me deixou ali. Eu fiquei jogada ali por um tempo. E essa parte. Eu lembro que eu me joguei quase em cima do vomita ali. E meio que parece que apaguei. Essa parte agora. É a parte que eu não lembro. Daí, até o pessoal ir embora. Eu não lembro. Eu não vi ninguém saindo. Eu me recordo que eu já acordei com o meu marido. Me colocando debaixo do chuveiro. Tirando a minha roupa. Colocando água fria. Me dando banho. Falando assim. Amor, volta, volta. Tipo assim. Pra eu poder melhorar, sabe? E aí, a gente ficou um bom tempo ali debaixo do chuveiro. Muito tempo. Até porque ele também tava ruim. Depois, ele me tirou do chuveiro. Me secou. Me colocou na cama. E começou a ficar comigo. E eu fiquei com o meu marido também. No dia seguinte, gente. Assim que eu acordei. Já veio tudo na minha cabeça. Você sabe o que é ressaca moral? Eu queria tanto falar com o meu marido. Mas eu não conseguia olhar na cara dele. E o estranho. A outra peça que não se encaixa aí. É que ele também tava com vergonha de olhar na minha cara. Como se ele tivesse percebido o que eu fiz. Ou como se ele tivesse achado assim. Que eu percebi o que ele fez. Vocês conseguem entender? Tinha uma lacuna aí que eu não conseguia entender. Então, a gente ficou se evitando por dois, três dias. Eu não olhava na cara dele. Ele não olhava na minha cara. Até que a gente voltou à nossa vida normal. Obviamente, eu nunca mais bebi. Até porque eu nunca gostei. E eu sei que eu vou ser muito massacrada. Vou ser muito julgada. Se duvidar, eu vou ser pior do que o pior bandido do mundo. Mas, gente, por mais que as pessoas falam assim. Ai, a bebida só dá coragem pra pessoa fazer aquilo que ela tem vontade. Não, senhora. Eu sei do meu caráter. Eu sei. Não tô nem aí se você não acredita. E eu sei que se eu não tivesse bêbada. Jamais, jamais eu teria deixado acontecer nada daquilo que aconteceu. A festa foi o ano passado. Essa culpa me consome. Essa dúvida me consome. E eu sinto muito a vontade de conversar com o meu marido. De contar tudo pra ele. Pra, de repente, até ele me punir por tudo que aconteceu. Sei lá. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu vou falar aqui a impressão que eu fiquei. Não é a inteira verdade, mas é a minha impressão. A impressão que eu fiquei é que esses amigos, talvez essas esposas e esse marido da mulher que relatou, eles já são acostumados a festinhas bagunçadas. Se é que vocês me entendem. Por isso que ele teve essa reação de não brigar, não falar e de ficar com vergonha dela depois. E talvez por isso ele insistiu tanto pra ela beber, pra ela relaxar, pra ela se soltar. Porque ele sabia que se ela, né, beber, se soltasse, ia ter uma possibilidade maior dela participar ali da baguncinha deles. Mas assim, isso é uma teoria da conspiração que eu criei na minha cabeça, né? Porque ela mesmo falou que ficou faltando peças. E pra mim, as peças que ficaram faltando, é isso que eu falei aqui. Mas é a minha opinião. Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber. Espero muito que você tenha gostado de mais interpretação de hoje. Curte o vídeo pra me ajudar. Comenta, compartilha. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá aqui na sua tela. E eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!